Música Sei que não é tão fácil dizer A dor e as flores caixadas Ai, eu também O que mais me importas Saber que o amor nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu virei contigo para onde for As muitas águas não correrão a tocar O que Deus do meu não vai acabar O que mais me importas A gente abra, vem a sombra, vem a sombra, vem a separar a noite e a noite. O que nos aconteceu, houve um plano de Deus, aqui certo o amor. Sei que não é tão fácil de ver a dor Se a flor é mais prata, a espinho também O que mais me conforta é saber Que o amor nunca vai acabar O tempo não pode apagar nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão apagar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão apagar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar O que Deus uniu não vai acabar